O terminal rodoviário por lá também suspendeu a venda de passagens para várias regiões nesta véspera de feriado. O repórter Murilo Molinari tem mais informações. Ao menos nesta terça-feira, empresas de ônibus que operam aqui no terminal rodoviário de Araraquara estão suspendendo a venda de passagens de ônibus para várias regiões do país. O terminal também não está recebendo ônibus que vêm de outras regiões. A gente fica de braços atados, né, porque a gente quer viajar, quer cumprir nossos compromissos e acaba, chega aqui, é barrado. Não tem ônibus para viajar. Não tem como eu ir para a minha casa. É um transtorno isso. Isso não pode acontecer. Já cheguei à conclusão. Vou dormir na rodoviária. Quem deveria arrumar isso? Quem? Alguém teria que dar um jeito nisso. A suspensão é por causa do bloqueio de rodovias que estão acontecendo pelo país desde o último domingo. Em Araraquara, algumas empresas estão até com os guichês fechados na tarde de hoje. Outros funcionando apenas para orientações e devoluções do dinheiro. De acordo com algumas operadoras, não há uma previsão de retorno. De Araraquara, Murilo Molinari para o Jornal da Clube.